Música Ora boas pessoal eu sou o Arctic Thunder Sejam muito bem vindos aqui ao meu canal E estamos aqui para tentar abrir o castelo Para entrar no castelo Vamos ver o que é que conseguimos fazer Para aqui não consigo fazer nada Portanto vamos descer Oi quem és tu Ok já estou a falecer Boa 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 Arctic Começas em grande Pessoal vamos por aqui Tentar não morrer Para de saltar sobre mim Zé Isso morreu morreu Vê se há aqui algum coração por favor Que haja aqui algum coração Se não tem que voltar bem lá para trás Nenhum Ok voltei ao mesmo sítio Ok este morreu Não há corações aqui pessoal Vamos entrar aqui na casinha Ok Telefone Brrring brring Ah temos que ir buscar as bananas Já me lembro Ok vamos buscar as bananas Ok pessoal vamos ver se aqui o crocodilo nos dá as bananas Sim E a banana como é que eu levo Ok não sei como é que eu levo a banana Boa Ok pessoal acho que já sei o que é que é para fazer Eu acho que tenho que dar o laçarote à senhora Esta senhora Mas como é que eu levo o laço Oi Sei que eu toquei nele e qualquer coisa aconteceu Ok Ah é aqui este que eu tenho que dar Ok vamos lá dar o laçarote Ele deu-nos comida enlatada Comida de cão enlatada Então já posso dar isto em troca de bananas ao tipo lá de baixo Ok bora lá ver o que é que ele quer Sim é uma comida enlatada Eu dou-te eu dou-te Vou-te dar sim senhora Obrigado toma Toma lá vá E comeste a lata e tudo Pronto vais-me dar bananas em troca de comida enlatada Faz todo o sentido pessoal Então boa Boa Já temos as bananas para dar ao macaquinho Que encontramos no último episódio Então vamos lá Até o macaquinho e já volto Ok pessoal já estamos a chegar perto do macaquinho Ora aqui está ele Toma Toma bananas Vamos dar ao Kiki O que é que ele vai fazer agora? Kiki olá macacos Anda Paga-lhe Ah os macacos vão-me recompensar Vão-me fazer uma ponte É isso? Vão fazer uma ponte Estão fofinhos Bye bye E ganhamos o que? Que é isto? Um stick que os macacos deixaram para trás O que é que este stick nos faz? Ok Nada Então vamos continuar a explorar Nadar está quieto O Link não sabe nadar Ali é a parte dentro do castelo Deve haver alguma passagem para entrar no castelo Deve haver aqui alguma passagem para entrar no castelo Digo eu Por aqui também Olá Ia dizer que por ali não havia nada Mas afinal havia Vamos pôr a pena para podermos saltar E vamos lá pessoal Oi 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 Grande assalto Para o Link E já estamos dentro do castelo Boa 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 Olha o Cavaleiro armado em parvo Oi Então Aleijou-me Agora aleijou-me Muito buraco aqui Nem quer saber daquele que está ali Ui 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 oi 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 ora corre Link corre vaza 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 vamos apanhar aqui uns corações estabelecer energia e quiçá entrar dentro do castelo só ver o que é para este lado vamos lá ver pessoal eu sou um gajo muito curioso estou a ver ali um mocho not good um mocho não um corvo. Falta uma palavra. Bora Link. Levanta a pedra. Tu morres? Não. Não morre porque não quer. Ok. Não vai dar a lado nenhum. Então vamos entrar no castelo e aventurarmos lá por dentro. Vamos a isto. Temos aqui duas estátuas. Não fazem nada? Não. Isto deve ser mais uma espécie de dungeon. Matámos aquele tipo. Nem sei como. Eles não têm escudo e eu apanhei qualquer coisa. Ah uma folha dourada. Ok. Tenhamos a folha dourada pessoal. Ok. Não temos nada por aqui. Será que temos que matar aqui alguma coisa? Ok. O portão do castelo abriu. Já podemos sair daqui à vontade sem ser pela passagem secreta. Isto é ótimo. Mas vamos continuar a adentrar dentro do castelo. Oi. Eu nem vi onde é que eu estava. Ah estúpido do coiso. Vamos aqui subir. Isto não é nada. Ele vai para ali. Ok. Então vamos subir as escadinhas e vamos prosseguir. Este castelo é muito amanhoso. Será que eu consigo acertá-lo com uma bomba? Morre, morre, morre. Isto. Vais morrer. Ele vai me matar pessoal. Matou-me. Ok. Não consegui matá-lo. Mas já não tenho mais bombas. Portanto temos pena. Temos pena. Temos aqui uma entrada e temos mesmo que vir por aqui. Ok. Não há mais nada para os outros lados. Ok. Eu vou equipar aqui os corninhos. Levantar isto tudo. Os corações. Eu se calhar vou ter que buscar bombas para matar ali o bicho. Não? Olá. Bombas. Temos aqui mais uma. Infelizmente. Ok. Vou apanhar mais. Isso. Isso. Ao pé dele. Boa. Morreu pessoal. Morreu. Vamos lá apanhar aquilo que ele largou. A este lado. Sou tão estúpido. Eu deveria ter saltado aqui. Não? Ok. Pessoal. É a coisa mais idiota que eu já vi. É agarrar no vaso e atirar ali contra a porta. Fantástico. Não é? Vamos lá matá-lo então. Sem bombas. Juro que pensei que era preciso bombas. Vamos apanhar isto aqui. Uma folha dourada. Muito bom. E agora não sei para onde é que temos que ir. Temos duas. Será que é só isto que temos que fazer? Vamos lá falar com o dono do castelo. Eu não sei se está aqui tudo o que ele quer. Sim. Eu tenho duas folhas. Não chega? Pelos vistos não. Ok pessoal. Então vamos chegar por aqui. Também para não ficar a embochar muito. Eu vou pesquisar o que é que eu preciso fazer. E pronto. Vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.